Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais um vidinho top, um vídeo que me pediram bastante, que eu demorei muito, que eu tava precisando disso aqui, da quadra, pra trazer um vídeo bacana pra vocês. Então aqui, esse vídeo é sobre barreira. Pô, me perguntaram bastante, filó, como eu faço a barreira? Como eu fico na barreira? Como é que eu posiciono a barreira quando a barreira é perto da área, a barreira é longe da área? Não sei se eu fico grudado na barreira, se eu fico mais longe. Então hoje aqui, vou estar dando pra você três conselhos, três tipos de barreiras que você pode se colocar na posição certa e não tomar mais nenhum gol, tá? Essa dica é bem bacana, é uma dica especial que eu tô trazendo diretamente pra vocês, acho que ninguém fez um vídeo sobre isso. Então esse é o primeiro vídeo do canal. Então se você tá curtindo, já começou, já curtiu e não é inscrito no canal agora, já escreve, compartilha, clica no sininho, já ativa e deixa o like, beleza? Que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo no canal. Bora lá! Galera, essa aqui é a primeira barreira que a gente vai fazer. Essa aqui é uma barreira pra quando o pessoal fazer a falta ali pra trás dos dez metros ou atrás dos dez metros. O que que eu faço? Filó, coloco dois, coloco um, coloco três na barreira, vou estar trazendo pra vocês a posição certa. Tá? Eu tô aqui com os cones, eles vão ser os nossos jogadores, os jogadores que a gente vai poder posicionar e colocar na posição que a gente acha melhor de um jogo. Então nessa situação de jogo, como o cara vai chutar um pouquinho mais longe, eu acho melhor você colocar dois jogadores. Por que dois jogadores, piloto? Porque o espaço entre a porta e a bola é muito longe, a gente tem um trabalho de reação melhor, a gente vai conseguir tá fazendo a defesa mais fácil e ainda vai ter mais espaço pros outros jogadores tá protegendo. Então o que que eu indico pra vocês nessa situação? O juiz vai tá contando aqui, né? Cinco passos. Pegou um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar nessa aqui. O que que eu vou colocar? Vou colocar dois jogadores aqui. Tá? Vamos pegar aqui dois jogadores. Vou estar colocando dois jogadores posicionados nessa situação. Ok? Como você vai estar no gol, como você vai estar no gol e aqui tem esse espaço aqui atrás, eu indico pra você fazer o que? O degrauzinho naquele jogador. Esse jogador aqui, o que ele pode fazer? Você pode pegar ele, dar um degrauzinho nele, escalar ele, beleza? Fazer ele aqui no metade da área, nessa situação. Ligado? A dica, toda vez que você pede pro jogador escalar, você vem dar uma olhada, você vai dar uma controlada aqui. Pô, tá mais pra direita? Vem aqui, vou pedir pra ele. Esquerda? Direito ele aqui. Porque esse cara vai fechar o gol e se receber um passo ele vai lá, beleza? Os outros dois jogadores. Esses dois jogadores são fundamentais. São jogadores que você tem que colocar aqueles jogadores mais rápidos, aquele jogador que já tá com a perninha ligada, aquele marcador top. Esse cara vai ficar pegando um bate e um passe no molo mais longe ou um passinho perto. E esse cara aqui vai ser o cara que vai ficar na bola de fundo, tá? Esse cara vai ficar na bola de fundo. Você goleiro não vai ficar aqui, tá? Alguns goleiros sobem aqui pra ficar aqui em cima. Não fica aqui em cima, por quê? Vem aqui, faz a rodadinha. Se eu ficar aqui em cima e esse cara der um passe pra esse lado aqui, ó os passos do gol que tem lá. Vou tentar recuperar pra esse lado, fica difícil, tá? Quando a bola tá longe, o goleiro fica aqui, ó. Dentro do gol, um passinho pra frente. Essa é a posição, tá? Assim eu consigo tanto defender o chute lá, como qualquer passe pra direita ou pra esquerda. Eu posso já acompanhar com o meu jogador jogador ou acompanhar com o meu jogador. É esse o movimento. Essa é a posição com dois. Beleza? E aí, tá curtindo? Tá curtindo? Bora lá! Essa é a segunda opção agora. Segunda dica da barreira. Ela vai ficar um pouquinho mais perto. Essa aqui é mais difícil. Já tá inscrito no canal? Se não tiver, se inscreve, hein? Quero ver aí, deixar seu comento. Filó, a falta é na linha, na linha da área. E agora, o que que eu faço? Coloco um, dois, três. Bora lá! Lembrando que quando a falta tá nessa posição, ou foi um tiro de dois lances, quer dizer o quê? Ou o cara deu um passe pro goleiro, o goleiro dominou a bola ali, que não podia. Vai dar uma falta de dois lances. Ou a falta mesmo foi pertinho aqui da área. É complicado. A coisa mais importante é proteger o gol. Então eu digo que você colocar três na barreira. beleza? Bora lá! Juizão contou. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai ficar mais ou menos essa distância, porque tem que tá cinco metros, a área tem seis metros, ok? Eu vou colocar. Filó, que lado que eu coloco a barreira? Direita ou esquerda? Primeira dica também importante. Conhece o jogador adversário. Se você sabe qual que é o jogador do time adversário que chuta forte, você já sabe o lado que você tem que arrumar a barreira. Por quê? Vamos lá. Se é um canhoto que vai chutar forte aqui, a tendência dele chutar aberto pra aquele lado é forte, é mais fácil. Então eu tento arrumar minha barreira pra esse lado aqui. Se é um cara de direita que vai chutar, pô, é um cara de direita, ele chuta forte e abertão lá, eu posso arrumar a barreira pra esse lado aqui, tá? Então é um pouquinho da dica que eu dou pra vocês, que vai ajudar um pouquinho na parte da finalização. Eu vou colocar três. Por que três? É pra tomar bolada, galera. Nessa situação aqui não tem jeito, você vai tomar bolada, tá? Eu vou colocar três. Faz de conta que o jogador, a bola tá central, tá um pouquinho pra esquerda. Vou meter três na barreira, certo? Barreira um pouquinho mais pra baixo, tá? Lembrando que a barreira vai ser os jogadores, é essa posição do jogador que tá na barreira. Então seria três jogadores mais ou menos aqui, tá? Esse jogadorzinho um pouquinho pra trás aqui só pra tomar a boladinha. Então seria um jogador, dois jogadores, três jogadores. E esse quarto aqui, a gente vai ajudar a gente também, vai fechar aqui pra dentro, tá? Ele vai fechar aqui. Essa daqui é a posição. Aqui sim eu vou ficar na direção da barreira, galera. Não tem jeito. Aqui é pra tomar bolada, tá? Aqui o que que é? Se é dois toques, apenas o cara deu um toquinho na bola, eu já saí armando de joelho. Então o cara tocou a bola, já saí crescendo de joelho. Essa é a intenção, é sair armando, fechando o ângulo. Beleza? O que acontece às vezes também? Pô, o cara tá ali, vai dar o toquinho, já dei um, dois, fechei na cruz, tá? É sair pra tomar bolada, não tem jeito. O importante é colocar os jogadores certinho, fechar bem a barreira, três. Esse cara aqui não pode abrir muito, porque às vezes passa um jogador adversário por trás, a bola segundo pau é gol. Então é os quatro caras aqui, mais o goleirinho pra tomar bolada. Beleza? Essa é a dica. Deu um toquinho, deu dois, bolada lá. Tamo junto. Curtiram a dois? Foi da hora essa dois aqui é. Galera, é leitura de jogo, tem que estar concentrado, tem que tomar bolada, não tem jeito, não vira a cara, porque o cara vai ameaçar que vai chutar, vai te tirar, você vai passar direto. Então vai olhando pra bola. Armou, saiu, limpou, já saiu na cruz lá. É ter bolada. Bora pra terceira, vamos lá. Terceira vamos pro chute diagonal. Vem comigo. Chute diagonal. Às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade nessa daqui também, tá? Ele sendo um chute diagonal, a gente acha que não sabe o que fazer ou como posicionar a barreira. Vamos lá, chute diagonal, média distância, vamos colocar desse lado aqui. Muitas vezes o que acontece, o jogador faz finta de chutar, ele finge que vai chutar e passa. A gente, o cara da barreira se perde. Então essa distância aqui, marcou, vamos contar. Quatro, cinco, é essa posição aqui. Vamos colocar, vamos colocar dois, tá? Aqui é dois. Em diagonalzinha, o ângulo do gol fica menor. A gente vai colocar dois jogadores, tá? Primeiro jogador aqui na altura. Vamos entrar com o segundo jogador. Vamos colocar dois. Posiciona, olha bem na trave, tá? Pô Filó, como é que eu sei que o jogador tá de um lado ou pro outro? É mais pra esquerda ou pra direita? Você tem que vir na trave, a perna do jogador esquerdo que vai estar na trave, ela não pode estar aqui, tá? Se não vai estar em cima da trave, ela não pode estar aqui, não vai tomar no gão. O vãozinho da trave, grudou o espaço que a bola não passa. É isso daqui que o espaço na bola não passa. Então vamos lá na bola. Se vocês forem lá na bola, vocês vão dar uma olhada aqui, eu vou colocar. Essa é a posição, vocês podem ver lá do gol, tá? Baixou a bola com o gol. Esse cara aqui, ele vai fazer o degrauzinho. Fez o degrau, ele vai descer, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui já tá bacana, porque ele com o corpo nessa altura, ele consegue tanto fechar o gol, como se vir um passe, ele consegue sair nesse cara aqui que passa sem a bola. Esse cara aqui só se mexe quando a bola sai. Senão o cara vai chutar aqui na gaveta, paradinho, mãozinha, tomar a bolada. Jogador, galera, o goleiro tem que falar. Já fala pro cara aqui, vai ficar parado, fica parado, não se mexe, é pra tomar bolada. Galera, segundo jogador aqui na frente, ele vai fechar esse passe aqui aberto. É esse jogador que vai sair no cara da bola lá. O cara deu passezinho, pediu que vai chutar, vai sair esse cara que sai. O quarto jogador fica pegando o passe aqui, ó. Usado no segundo pau. Eu, goleiro, o que que eu faço? Não indico, galera, não sai aqui, tá? Não sai aqui, por que que eu não vou sair aqui? Mostra lá o espaço que tem todo do gol lá. Se eu sair nessa posição aqui na altura da barreira, o cara deu passe pra esse lado aí, olha o espaço do gol. Como é que eu dei o goleiro e vou defender lá? Vou ter que voltar correndo, porque o cara vai ameaçar chutar. Ah, eu armei. Até eu recuperar lá, tomei gol. Desci, desci aqui. Tô no meio do gol quase. Em diagonal, porque essa bola, o espaço que o cara tem pra chutar é só esse. E se der o passe lá, só virei. Só virei pra esse lado, peguei. O jogador meu sai na bola lá. Uma dica que eu dou pra vocês também é, esse jogador aqui é um jogador que vai defender. Se o passe for de primeira, o cara for finalizar, pede pra ele se jogar no chão. Ah, Filó, mas por que o cara se joga no chão? Pra gente goleiro é bem melhor quando o cara se joga no chão, por quê? Primeiro que eu vejo a bola. O cara se joga no chão, na frente, na hora que o cara vai chutar, e eu consigo ver a bola. Segundo, ele no chão defende a bola rasteira. E eu, com as minhas mãos, defendo a bola no alto. Então, ele se jogando, eu já tô à meia base. Ele se jogou, eu já sei que a bola no chão não vai passar. Me preocupo com a bola alta aqui. Isso ajuda bastante na marcação. Se jogou, o cara entrou pisando, já dá tempo de outro marcador chegar. Dá tempo de o goleiro sair. Entendeu? Então, conversa com o cara. Pô, o cara vai chutar, deita no chão. Porque daí, na bola do alto eu consigo bloquear, já consigo sair no contra-ataque. Beleza? Galera, lembrando, se vocês curtiram dessas dicas, foram três dicas bem bacanas. Comenta aqui embaixo. Filó, gostei, gostei. Ou outra situação lá de barreira, me fala aí. Comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo bacana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo bacana no canal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.